Bom dia, senhor. Opa, bom dia, tudo bom? Com licença, é que eu tô meio com uma dúvida aqui, perguntar ao senhor. O pessoal da faculdade que eu faço aqui em Arapiraca, do curso de assistência social, fica falando. Aí eu digo não, tem que perguntar alguém. O senhor olhando assim pra mim, o senhor acha que eu sou o viado? Fala, meus nobres. Inscreve no canal, comenta, deixa aquele like. É só uma dúvida, porque assim, é bom a gente tá sabendo a opinião dos outros. Porque os meus amigos da faculdade ficam todos dizendo, aí eu fiquei com isso na minha cabeça. Assim, vocês olhando pra mim, o senhor olhando assim pra mim, eu pareço ser viado. Senhor, com licença, bom dia. Deixa eu perguntar uma coisa, é que eu tô com uma dúvida. Os meus amigos ficam dizendo, aí eu não sei se realmente parece, se não é, se é. Eu queria saber a sua opinião. O senhor olhando assim pra mim, eu tenho jeito de viado. Bom dia, meu irmão. Tudo bom? Ô, meu irmão, licença. Eu queria saber a tua opinião, assim, uma dúvida, sabe que eu tô aqui? É que eu faço faculdade, né? E aí, o pessoal da minha turma, que eu faço lá a faculdade, fica todo mundo dizendo que eu tenho jeito de viado. Tu olhando assim pra mim, tu acha que eu sou viado? Rapaz, eu não acho. E também lhe digo uma coisa, isso é normal hoje. Eu também acho normal. Porque cada um... A palavra de Deus, ela diz, quando o homem caiu em pecado, depois Deus deu o livre-arbítrio. Faça o que quiser. Agora, as consequências que você não escolhe. Exatamente. Ainda bem que o senhor tem esse pensamento. Porque eu ficava pensando assim, que desde o tempo assim, menino, do tempo de Jesus, que também tinha homossexuais. Foi antes de Jesus. Antes de Jesus, né? No tempo, sabe de quê? De Calígula, que era aquelas orgias, aquelas coisas terríveis. E ninguém falava nada, né? Aí, o senhor acha que eu não tenho jeito não, então? Tá bom. Eu amei a... Licença. Muito bonita a sua camiseta de abacate. Tá combinando com a calça do senhor e com a bota. Porque essa mudança de tempo permite, né? Essas coisas assim, de cores. Então, tá tudo combinando. Mas o senhor acha que eu não tenho não, então? Então, tá bom. Parabéns pro senhor. Se vestiu muito bem hoje. Tchau. Eita, mundo perdido. Não parece não? Que bom que eu não pareço. Porque todo mundo fica dizendo assim, ah, porque você é viado, que não sei o quê. Você tem que ser o que você é. Eu tenho que ser o que eu quero ser, né? É, o senhor acha que eu pareço ser viado? Hã? Isso é conversa, né? Que o povo conta. Eu, hein? E essas galinhas, tá? Quanto? Oi? Trinta, quarenta. Trinta, quarenta? É galinha que chama de capoeira, é? É. Ah, tá. Ah, o senhor sempre tá por aqui, é? A senhora acha que eu pareço ser viado? Não. Hã? Você é quem sabe, né? Eu que sei, né? Porque o pessoal, todo mundo fica falando da faculdade. Mas eu amei o vestido da senhora, viu? Obrigada. Tá bem florido. Obrigada. O óculos da senhora tá combinando com a bolsa. Uhum. Parabéns pra senhora, viu? Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau. Que bom, menino. Porque assim, todo mundo fica dizendo que eu tenho jeito de viado. Mas eu não tenho não, né? Que bom. Que bom, tá ótimo. Eu amei aqui a camisa do senhor. Totalmente combinando. Porque tem uma personalidade do senhor que usa umas camisas assim e não combina com um short. Mas tá bom então, viu? Tchau. Tchau. Arrasou, menino. Parabéns. Porque assim, as pessoas olham assim e ficam dizendo, ah, porque tu é viado, porque tu fica com outro jeito assim pros outros. Mas tu olhando assim pra mim, tu acha que não? Não. Acredita que não, né? Muito bem. Ó, só uma dica. Na próxima vez assim, porque eu costumo ver algumas coisas de moda assim que passam na TV, aí da próxima vez você ia combinar muito com uma cor branca, com uma camiseta cor branca que ia combinar muito com você. Tá bom? Ok. Tá bom. Mas obrigado, viu? Arrasou pelo... Então você acha que eu não tenho jeito de bicha? Acho que não. Não, né? Então tá bom. Como é seu nome? É Luciano. Deixa eu pegar aqui na sua mão. Tudo bom, viu, Luciano? Tem uma mão boa, mão firme, olha. Pega na enxada? Não. Ah, tá bom. Falou. Tchau. 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 Obrigado.